A paixão por escrever não é de hoje, e o sonho de falar sobre a terra onde ele nasceu e vive se tornou realidade por meio da internet. Esta é a história do jovem Luiz Cláudio Joaquim Abreu. Com 14 anos de idade, ele criou o blog As Mil e Uma Histórias de Laguna. Em 2013, dia 7 de julho, peguei tudo o que eu já tinha escrito, atualizei um pouco e joguei na internet, foi As Mil e Uma Histórias de Laguna para o ar, e daí em diante foi, não parou mais. O conteúdo da página traz arquivos históricos, textos literários e até um pouco de humor. O objetivo de Luiz é resgatar antigas histórias de Laguna e explorar cada vez mais os grandes marcos históricos da terra da guerreira Anitta Garibaldi. Para o garoto, muita coisa mudou depois do reconhecimento do blog no município. Vem mais pessoas querendo falar comigo, dando opinião, crítica, sugestão, etc. Além de Laguna, o blog é acessado em outras partes do mundo, como na Jordânia e na Rússia. A ideia que surgiu nos livros, hoje faz sucesso na internet e pode ser acessada em apenas um clique. Os olhos dele brilham quando a gente fala de história. A partir de um tema onde a gente estava estudando sobre os árabes, e para estudar dos árabes a gente estuda a cultura, vai entender a sua influência na nossa cultura mesmo, na cultura brasileira. E ele, vendo a literatura, a gente chegou nas histórias das mil e uma noites, e ali ele, as mil e uma histórias de Laguna. A jornada de Luiz no mundo dos livros e da internet está só começando. Para o jovem, falar sobre a terra, que ama, é uma sensação única. E ele garante, muitas páginas dessa história ainda estão por vir. Chego aqui na escola, já venho milhões de pessoas querendo falar comigo, dando um oi, um olá. Pergunto como surgiu a ideia do blog, por que eu continuo. E vai surgindo perguntas, vai criando uma conversa. Imagino só com um blog simplesinho, comum, escrevendo do jeito que eu escrevo.